Dandoya, conta como foi sua aula hoje? Olha, agora tem uma gatinha fininha e tudo mais. Ai, que bonitinha, Dandoya! Como que é o nome dela? Larissa, tem que nome de Pati, mas não é. Mas você não acha que você é muito novo pra se interessar por esse tipo de coisa? Eu tenho 5 anos, tô na idade! Ah, tá bom. E você já beijou ela? Tô quase. Mas você tá falando de selinho, né? Não, isso nem é beijo. E ela é bonita? É pegável. Só pegável ou você gosta dela de verdade? Tem muitas na minha escola que gostam de mim, mas até que eu gosto da Alice. Nossa, falou o pegador. Só mesmo. E você já pediu ela em namoro? Ela me pediu ontem. Sério? E você aceitou? Não. Ah, mas por que você não disse que gosta dela? Eu pedi pra ela me dar um tempo. Ai, não acredito nisso, Pia. Se eu falasse sim, ela ia achar que eu sou fácil, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.